Está bem, doutor William, eu já anotei. Não, não, eu não sei onde fica, mas com certeza o motorista sabe. Obrigada. Bom, tudo resolvido. Pense no que ele diz, dona Paula. Um bom médico pode ajudar o Lucas. Uma boa sova que ajudaria, sabe? Mas obrigada, doutor. Eu estou na clínica, se precisar de mim, tá? Vamos. O senhor vem conosco, não é, doutor Oswaldo? Naturalmente, doutor. Vamos. Residência dos Candeias de Sá? Um momento, por favor. Quem é? É da parte da dona Cláudia Liz. Ah, não, não passa a atender agora. Não, imagina. Ela não quis me atender. Ela não ficou de te dar o dinheiro hoje? Ficou. Meu Deus do céu. Será que aquela mulher, será que ela vai dar para você? Ela vai dar para trás. Não, ela vai dar para trás. Quer a dona Paula? Vai. Imagina. A dona Paula? Não, ela cumpre os acordos dela. Cláudia. Alice do céu. Eu não posso ficar sem esse dinheiro. Eu preciso desse dinheiro. Eu vou lá. Oi, Lucas. Vem comigo, vem. Eu vou lá. Lucas, meu querido. Meu Deus do céu. O que fizeram com você? Vamos embora. Vamos ouvir te buscar. Vamos embora. Você sabe qual é a minha condição para voltar para casa. Que condição, Lucas? Você sabe. A Cláudia. Oh, meu Deus do céu. Lucas, onde é que você vai? Lucas. Onde é que você... Espera um pouquinho, Lucas. Onde você... Eu vou. Eu te procuro. Uma boa. Você sabe tudo sobre mim. Pensa bem. Pensa direitinho em tudo o que aconteceu, tá bom? Peraí, Lucas. Onde é que você vai? Peraí. Vai atrás dele, pelo amor de Deus. Mas que absurdo. Lucas! Dona Paula, onde é que está o seu Lucas? Ele foi solto, mas não quis vir para casa. Dona Paula, por favor. Aquela moça, a dona Cláudia, ela está aí. Vem comigo. Dona Paula, é que a senhora disse que eu poderia receber o... Dinheiro, hoje. E daí eu vim... Para receber. Sente. Você venceu, Cláudia. Eu vou lhe dar muito mais do que dinheiro. Eu vou lhe dar o Lucas. É. Eu resolvi consentir no casamento. Não sei se é... Não sei se é obsessão, se é amor mesmo. O fato é que o Lucas está muito ligado a você. Muito mesmo. Mas que eu espero que você faça o Lucas muito feliz. O que é? Você está assustada. Você quer casar com ele, não quer? Claro. Claro que eu quero me casar com o Lucas. Claro.